Fala aí rapaziada, beleza mano, queria falar com vocês aqui, é o Vinicius aqui do canal, sou o Gamezadroid, e hoje rapaziada eu vou tratar pra vocês aqui um novo jogo mano, que tá sendo criado aí pelo humanosinho doidinho mano, com o nome do canal dele rapaziada mano, mano, tá com esses dois caminhões aqui brasileiros que eu vou tá dirigindo aqui hoje aqui, com a Scania rapaziada, eu vou saber como é que tá pra vocês aqui, não sei agora não entendi nada, aqui mano, que é onde que eu tô mano, é como se fosse um galpão, tá ligado, onde guarda os caminhões, tá ligado, o nome do game rapaziada é o Mafia Truck Simulador rapaziada, aí eu vou tá subindo aqui pra vocês verem mano, ver se tá tudo bonitinho, ali tem um volante ali e mais dois botões né, aqui o botão do acelerador e o freio mano, e no freio também dá reto, tá ligado, estamos aqui com esses escanezão top também, em outro caminhão lá, foi o outro lá mano, top também, mas que eu sei mano, que eu consegui mano, tá só dirigindo com esse veículo aqui, aí aqui eu vou pegar essa pista aqui mano, de estado de chão né, vou mudar a câmera aqui pra vocês verem ó, escanezão top, o link de download mano, dessa beta aqui mano, pra vocês testarem mano, do APK aí mano, tá aqui na descrição mano, o download aí mano, gratuito mano, rapidinho, só baixar aí ó, não pesa nada mano, só baixar e instalou mano, pra vocês testarem o game também, beleza, agora vamos tá indo aqui nessa estrada de chama rapaziada, pra nós tá vendo como é que tá aqui o game rapaziada, ainda não passei aqui nessa estrada aqui mano, só abriu o jogo aqui, só ali mesmo, e falei, eu saí do jogo mano, e já cliquei ele, já pra gravar o vídeo pra vocês mano, trazer pra vocês essa nova novidade aqui do game, o game apresenta mano, tá contendo com dois caminhões mano, e aquele meio que um galpão rapaziada, mano vamos pedir também mano, pro, o credo mano tá trazendo novas atualizações mano, que o jogo tá muito top, você pode ver ó, volantezinho, volantezinho, agora aqui tem que, o caminhão cai ali mano, aí chega aqui na outra cidade mano, agora eu cair aqui embaixo aqui, vou tá voltando aqui ou não, aqui uma ré, e voltar ali pra estrada mano, que acaba a estrada de chão, e começa mano, outra estrada né, que é o, o asfalto ali mano, você pode ver ó, top demais rapaziada, o caminhão mano tá bem realista também o caminhão mano, você pode ver ó, os pneus, as rodas né, os aro, todos os equipamentos ali do caminhão né, o tanque, é, os retrovisores mano, top mano, tudo bonitinho, aí aqui tem outra divisa aqui mano, pra ir pra, pra descer ali, pra baixo, e também tem outra pista aqui pra subir pra cima né, nossa mãe, que inteligente mano, subir pra cima, então mano, você pode ver aí ó, o caminhão também tem as lanternas também ó, o caminhãozinho tem a porta, tudo bonitinho mano, tudo modeladozinho, top demais, aí ali, simboli mano, tem três botão, tem o trailer né, charge câmera e charge veículo mano, não sei se tem como pegar a carga mano, eu tentei aqui mano, só que eu não consegui, tá ligado, aí passa por aqui baixo aqui de novo, como foi pra vocês mano, tem dois caminhões né, o que é o Scania e o Iveco né, top demais rapaziada, decidi pegar aqui o Scania pra nós dar uma volta aqui mano, tá top demais também o Scania, aí também tem como mudar a câmera lá ó, pra lá que ele charge de câmera pra lá, mudou a câmera top também rapaziada, zica demais como tá ficando o game mano, agora aqui acabou a rua mano, ficamos aqui no mato aqui mesmo na grama né, parece uma plantaçãozinha mano, dá aquele trenzinho verde bom, aí vamos tá dando uma ré mano, vou voltar pra pista aqui agora de novo, vou dar de câmera aqui pra ver, olha rapaziada, dois caminhões aí ó, top, com os gráficos hein mano, até que bonita rapaziada, não é aqueles gráficos feio igual o Manicraft, tá ligado, mas é esse rapaziada, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa o like aí, que esse foi o vídeo, tamo junto, deixa o like, se inscreve no canal ainda quem não for inscrito e é nóis, falow e fui.